Eu saclarei ocorrer no nada, nãoconscious. Mas o governo estava voltando á rights. Eu não estou trouvendo algo com a justiça. Sendo jogando na verdade, ficando remeveu a cumprir certo que alguns fizeram morrer, map analisaram selos tamas. Tem os protegidos, quando a gente está passou aqui, quando a gente estava fazendo rojeira, Ndilikiladukunda, numohongo anya kujende na milimoga sipari Ufite mitungo, mga santri kanya vugogo Humorendia wachimi sagara, kavari mga rekanya rujenge Kuri mikoro, harimo kutubgi, ilicho ita karenga Nevarimo gukwale luguano mujiwa chigari Nguremwa kushaka kuwa senyela mazu Aerei mura kagasantri ngukandi Wakawaralichi umujiwa chigari magaragazako watagomba gusenyel Ngokuwe le yuko, mjihashatu ke guse nguayama zu Hakako mde kukua hirizu gwa MJ Mezobjuruchiko O que é isso? Amém. Vamos lá, vamos lá nós vamos lá. Agora, quando a gente vai fazer o nome da milagrosa, eles vão fazer o nome da milagros, porque eles vão fazer a milagros. Eles vão fazer o que eles foram. Nós vamos fazer o que eles estão a fazer. A gente vai fazer o nome do Barangas, mas eu não vou fazer o que eles estão a fazer. Hã, senhoras e senhores. Eles começaram a pagar uma bebida, mas conseguir dêem e demas isso. Você diz a que o que você faz ter que fazer, me diz que a fãs de denken. mas aquilo que eu consigo ver, porque eu tenho que fazer isso porque aqui eu tenho que fazer isso para isso. Eu preciso de lembrar que eu faço isso e eu não preciso de nem outra coisa e se eu forçar com uma iniciação porque você tem que ver se você quer na minhaольшidade, eu preciso de frequência E aí E aí E aí E aí E a casa que eu tô aqui pra fazer a minha culpa. Ahными nem eu tô aqui. Eu tô aqui por mim. Se eu ficar com a casa, eu estou aqui pra aqui. Olha quem eu tô aqui. Tem gente que eu vou pedir ver aqui. Eu acho que a gente tem de ver aqui. Eu vou pedir ver aqui. Eu vou pedir que você você está aqui. Você tá comando agora? Você tá aqui. Eu vou pedir uma a sua efe. Você tá aqui? Eu tô aqui. Paranormal de arraína. E aí E aí E aí, o que é isso? A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA